Separadas há quase um mês, Simone e Simaria teriam tido uma discussão acalorada e uma das cantoras ameaçou chamar a polícia. Há pelo menos dois meses, Simone e Simaria têm ocupado os holofotes por conta de brigas e até da separação temporária da dupla. Para se ter uma ideia do mal-estar entre as irmãs, novas informações dão conta que as duas teriam protagonizado um verdadeiro barraco no apartamento de Simaria, que teria ameaçado chamar a polícia para tirar Simone de sua casa. Foi revelado que Simaria deixou de seguir Simone nas redes sociais e bloqueou a irmã, junto com outros profissionais que atuam com a cantora. As duas não estariam conversando há cerca de um mês e amigos próximos da dupla dizem que Simone se cansou de tentar contato com a irmã. Foi revelado também que em um dos últimos encontros, Simone teria ido à casa de Simaria, que, no meio da conversa ameaçou chamar a polícia caso a irmã não fosse embora. Além da ameaça de chamar a polícia, a tensão entre as duas está cada vez maior e o distanciamento também. Foi afirmado que os shows da dupla, que estão marcados para o segundo semestre, correm o risco de ser cancelados. Simaria não está disposta a conversar com Simone, e Simone não sabe se seguirá carreira solo. Até contratos comerciais que envolvem a dupla estão suspeitos.